Você sabe quantas crianças e adolescentes são exploradas pelo trabalho infantil no Brasil? É triste falar, mas são mais de 3 milhões. Temos crianças e adolescentes no tráfico de drogas, no trabalho infantil doméstico, nos lixões e exploradas sexualmente. Vamos fazer a nossa parte e combater essa injustiça? Então, entre na luta pela prevenção e erradicação ao trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Vem viver, só importa se amar. Os tumultos, os licenços, a ausência de paz. Só tu soma a vida da gente, tua, nunca tu faz. E a vida é muito mais que isso, irmão. Nos foi dado e sugere muita emoção. De sorrir, de amar, de crescer e chorar. Um choro que lava e vem pra crescentar. E te falo agora nessa canção do amor que tenho no coração. Ele é todo, todinho pra te dar. Vem aqui, dá-me tua mão. Vamos começar.